O último item que será deliberado no bloco, item 27, que será conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, o relatório, o voto e a minuta de ato administrativo encontram-se na internet desde a última quarta-feira, dia 18 de julho. Bom, se eu me questiono se os diretores gostariam de fazer algum destaque com relação a alguns itens colocados aí no nosso bloco para deliberação conjunta, também é concluído. Se o destaque vai ser o destaque da totalidade, né? Então, 100% dos itens vão ser julgados em bloco, então. Então, submeto a votação, então o item 27 da nossa pauta aí que foi colocado para ser julgado. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, assim que você já propõe, né? Então fica aprovado também o item 27 da nossa pauta, conforme o propósito de voto disponibilizado na nossa página na internet. E com esse item nós fechamos então a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.